A próxima rodada você faz 419, passa o Leandro com a emoção de bater a marca de um dos maiores ídolos da história do clube. O Leandro é um ídolo, é um cara que foi dono da lateral do Flamengo por muito tempo, é um cara que eu tenho respeito, um carinho também enorme, amizade, pude conhecer, então estar podendo ultrapassar ele, isso mostra que ficar esses anos todos no Flamengo foi muito importante. Eu fico feliz de estar nessa galeria, não só por estar passando em número de jogos, mas fazer parte dessa galeria. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente porque jogar tantos jogos com a camisa do Flamengo, ter esse nome lá, como já está nos 15 que mais jogaram, isso para mim tem uma alegria, uma honra muito grande ter participado de todos esses momentos com a camisa.